Vamos receber aqui no estúdio a partir de agora o deputado estadual João Gonçalves, que é do PSB. Esteve ontem nesse evento com essa comitiva. Boa tarde, deputado. Estava com muita gente mesmo assim? Boa tarde, Hermes de Luna. Boa tarde, minha amiga e meu amigo, que acompanha historicamente esse programa. De uma audiência imensa em toda a Paraíba. Um abraço aqui a vocês do Sistema Correio, que sempre que vem aqui, você me recebe com muito carinho. Então, eu estou aqui para dizer a vocês que ontem, eu lhe confesso, estou com 32 anos de mandato. Já passei por vários governos, câmara municipal, três mandatos de vereador João Pessoa, seis de deputado estadual, mas lhe confesso. O evento de ontem veio para impressionar. Você vem com a militância de um partido aqui do município, colocar quase 10 mil pessoas dentro de uma casa de férias, casa de show. A liderança de João Azevedo e de Cícero, ela foi cabal. Elas deram para os amantes da política, para os adversários, não dormiram os adversários ontem, com as imagens daquele encontro. Agora, deputado, teve uma ausência sentida nesse encontro aí. Onde é que estava o presidente estadual do PSB, deputado Gervásio Maia Filho? Ele deu explicações para a ausência nesse evento? A ausência dele é a agenda de Brasília, né? Os deputados federais, ele no sábado, na segunda, vão para Brasília, na sexta. Não tinha essa votação urgência em Brasília, não, para prender o deputado, não. É, mas se alguma questão óbvia dele não pode chegar lá, nós entendemos o que nós temos que celebrar hoje. Foi aquela multidão que foi ontem para lá. Eu ainda estou aqui empenado. Eu, para entrar, governador, empurra, agarrado, hoje quase que eu não me levanto. É verdade. É, o político passa por isso, nesses tempos de campanha, né? Do empurra, empurra. Eu até disse assim, eu pensei que já estava chegando a ficar idoso. Mas depois de outro, eu fiz o teste para outra campanha. Pois é. Agora, deputado, nós vimos aí a nominata, que é a lista dos candidatos, dos pré-candidatos a vereador. São 30 nomes que cada partido deve apresentar. São 29 vagas, então são 29 pré-candidatos, mais um, além da vaga. E nós vimos nessa relação nomes experientes, como Odão Bezerra, Zezinho do Botafogo. Nomes mais experientes ainda, que estão de volta para tentar uma vaga na Câmara, como Edmil Soares. Mas também tem novatos, Felipe Maia. Tem também uma professora, um pastor. Isso dentro dessa nominata do PSB. Muito. A eleição desse ano não tem coligação proporcional. Não tem coligação e a cada ano fica mais difícil. Os partidos se fecham e aí vai dificultando. Mas o PSB, graças a Deus, tem 30 nomes. Mulher com vontade da disputa. Eu tentei levar um cunhado meu, que é vereador João Pessoa, o médico doutor Luiz Flávio, que é candidato, está no quinto mandato. E eu tentei para o PSB, mas terminei não conseguindo e ele agregou essa outra legenda partidária. Mas isso é porque tinha nomes de peso e ficava difícil essa investida? Nada. Lá na Câmara, cada cinco vereadores foram para um partido. Que isso. Foram balancear para poder formar os outros partidos. Mas aí, vamos para frente. É. O PSB daqui de João Pessoa projeta a eleição de quantos? Rapaz, como são 29 vagas agora, não há mais 27, eu acho que de 8 a 9 vagas. 8 a 9 vagas? Um time que tem, um time todo disputando, tem puxadores de votos, tem vários puxadores de votos. Pastor Gabriel, Zezinho do Botafogo, Dom Bezerra, Edmil Soares, né? Todos esses dentro dessa expectativa de serem os puxadores de votos. Os puxadores de votos. E aí eles podem trazer mais novidades nessa composição. Na hora que o partido sai, com o apoio de Cícero, de João Azevedo, dá uma motivação para os candidatos. Quando você vai para o partido, que você olha para trás, vai procurar quem? Aí, olha a motivação. No caso do PSB e de outros partidos que estão na base de Cícero, vão chegar todos firmes. Até porque... Eu tinha a pretensão de sair candidato a prefeito aqui agora, porque eu não saí. Porque eu vi que se está trabalhando. São obras... Hoje é 1.512 obras, só de assinatura, só em uma secretaria, que é a de infraestrutura. Fora saúde e tantas outras. Por isso eu vi que o melhor, o ideal era compor com o Cícero. Apoiar Cícero, para que João Pessoa possa concluir, se Deus assim permitir, e o show e a senhora concluir as 2.212 ruas que faltavam para alimentar em João Pessoa. Até espantar de Cícero, deverão, aproximadamente, 2.500. Vai ficar faltando de 700 e pouco. A recepção a Cícero ontem foi calorosa? Muito calorosa. Olha, João Pessoa pagou um preço que ela não deve, por vontade do gestor. Quase 20 anos, que a capital não tinha um prefeito e um governador juntos. Vocês vejam que João Azevedo, nascido onde eu nasci, inclui as armas, com Cícero, estamos fazendo o quê? O viaduto da Empasa, para acabar aquele rolo ali do viaduto de São Enzal. Lá no bairro das indústrias, onde tem um problema imenso de engarrafamento na BR. O governador já iniciou o viaduto. Nas três ruas, se está urbanizando, melhorando, fazendo tudo. João fez os viadutos que tem a lei das três ruas e de onde vem, lá do alto plano de Cabo Branco. Dentre tantas outras obras, aqui em João Pessoa. Ok. Vamos fazer aqui outra pausa no Correio Debate e a gente volta nessa entrevista com o deputado estadual João Gonçalves, que é do PSDB.